Boa noite, amigos, 7 horas e 33 minutos. Boa noite é cacuete do apresentador. Um dia como hoje, qualquer cumprimento pode parecer um desaforo, né? Mas, como a gente sempre diz, né, quando ocorre um episódio dessa monta, fazer o quê? Porque, vida que segue, se um sujeito que perde um filho, como Paulo Paixão, encontra força, sabe-se lá de onde para aceitar a morte e dizer, olha, não foi só o Anderson que morreu, foram todos, eu prefiro não falar só do meu filho e prefiro não desconfiar de Deus. É um negócio, assim, inexplicável, né? E ele perdeu um outro filho. Aí ele disse, eu tenho que mirar agora para os meus três netinhos, da primeira tragédia e agora desta. Então, vida que segue é muito simples, né? É simplificar demais. Vamos lamentar, vamos rezar, vamos nos unir. E hoje, todas as mensagens positivas que circularam no Facebook, no Twitter, no Instagram, né, todas elas são verdadeiras. A gente tem que viver um dia atrás do outro. Se tiver que abraçar agora, abraça. Se tiver que beijar agora, beija. Se tiver que comemorar agora, comemora. Se tiver que abrir um champanhe, abra. Não é pelo que aconteceu, pelo que a vida nos ensina todos os dias. A gente sempre acha que qualquer coisa mínima que aconteça com a gente, a gente é azarado, é o final dos tempos, porque não dá mais para viver aqui, porque não sei o quê, porque não aguento mais esse meu filho, não aguento mais essa minha mulher, não aguento mais essa minha mãe, não aguento mais esse meu pai. Não, sempre tem alguma coisa pior. E de tudo a gente pode tirar algum proveito. Por exemplo, todas as pessoas que ficaram em solo e são da Chapecoense, vão carregar um orgulho de ter convivido com essas pessoas que partiram e que colocaram Santa Catarina no mais alto patamar da fama, num lugar onde nunca tinha chegado. Outro legado, de boa parte dessas pessoas que estavam no voo, a organização, a sinceridade, a amizade, a lisura com que a Chapecoense cresceu galgando degrau a degrau, respeitando todas as instâncias, respeitando até o seu tamanho, se tornou a namoradinha do Brasil. Hoje, Diego Maradona disse que é torcedor da Chapecoense. Hoje, o Atlético Nacional deu outra demonstração de grandeza, entregou o título para a Chapecoense. Os clubes brasileiros estão se unindo para emprestar jogadores de graça para a Chapecoense, propondo que haja uma mudança de regulamento para que ela, nos próximos três anos, não venha a cair por decreto. Não sei se subirão quatro e cairão quatro extra-chapecoense. Agora, de qualquer forma, a gente tem que tirar proveito, mas ainda tem que recuperar informações, o programa vai ser carregado, porque eu sei que você de casa não acompanhou tudo, porque você tem que trabalhar cedo, você tem que dar duro. Então, nós temos que ir joqueando aqui. E, para tanto, trouxemos uma autoridade, que é o Luciano Oxman, vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, para saber, do ponto de vista legal, o que nós podemos fazer, o que nós, que eu digo, clubes, entidades esportivas, imprensa, para amparar a Chapecoense. Trouxemos alguém que lida com jovens, que lidou com muitos desses jovens, o Marcelo Rospidi, no Grêmio, nos enfrentamentos, jogando um time contra outro, nas orientações, nos puxões de orelha, e um grande amigo de Mário Sérgio Pontes de Paiva. O Marcelo Rospidi está no meio, e na ponta aqui está o Cleo Ickman, que era um menino, quando o Mário Sérgio já era um veterano. E o Mário Sérgio, ou o Cleo, para quem não sabe, estava naquele grupo campeão invicto do Brasil em 1979. Depois teve uma convivência maior no ano de 80, e nós vimos falando no carro aqui com o Cleo, o que jogava esse Mário Sérgio, porque morreu, era um negócio impressionante. E o Caio Júnior, que nos deixou, o Anderson Paixão, já falei, o Caio Júnior, teve dois anos mágicos no Grêmio, 85 e 86, naquele Grêmio Show, que emendou de 85 a 90, todas as conquistas regionais, o Caio Júnior jogou muito, o Caio Júnior voava, e agora estava se recuperando como técnico. Então, eu fiz uma introdução aí, eu quero que vocês falem, não sou eu o dono da bola, vocês é que são. Cleo, perdemos um amigo, eu falava com o Mário Sérgio, às vezes ficava 40 minutos no telefone, no WhatsApp, para economizar também, 40 minutos no telefone, e falava muito com ele, eu respeitava o Mário Sérgio, ele me respeitava, nós nos gostávamos, e era sincero, eu até me encabulava de entrevistar o Mário Sérgio, era uma rasgação de ser, não, porque tu é bom, porque tu é não sei o quê, e ele dizia, e eu dizia também, porque ele vinha para Porto Alegre, e eu ia na cabine conversar com ele, porque era agradável, o Mário Sérgio era agradável, era agradável. É, Reck, boa noite Reck, boa noite a todos vocês, aos meus amigos aqui presentes, a gente está naquela sensação de dor, é uma sensação que percorre a gente, e que nos assombra desde essa madrugada, mas eu gostaria de, quando a gente fala boa noite, como você falou Reck, a gente fala em respeito também, a tudo que representou para o nosso futebol, essa nova ideia de administração, de legado que nos deixa a Chapecoense, é claro que a gente gostaria que esse legado continuasse a aumentar, e quem sabe fosse dar um ponto a pé inicial nessa alteração, nessa mudança que a gente quer para o futebol brasileiro. Eu acho que muita coisa se viu, muita coisa se aprendeu, e eu acho que isso fica na nossa memória. É claro que familiares de jogadores, a cidade de Chapecó, a imprensa de um modo geral, acho que toda ela também sofreu bastante com muitas perdas, todos os familiares, toda aquela equipe, aquele corpo de trabalho que envolve... A Rádio Condá mudou o narrador na última hora. É, aconteceu... O filho do Caio Júnior não viajou, porque esqueceu o passaporte. O prefeito, porque arrumou um compromisso em São Paulo. O presidente, eu acho que ficou, não é o prefeito, o presidente da Chapecoense ficou em São Paulo, não é? O não, o prefeito de Chapecó também. Também. É. E o prefeito ficou em São Paulo também. E o presidente da Federação Catarinense, vice-presidente da CBF, faleceu, não é? O Delfim. Eu não lembro o nome agora também, teve um repórter, se não me engano, da Fox, que foi alterado o cronograma de trabalho, entrou o Vitorino Sherman nos últimos dois jogos e saiu o que estava fazendo na Chapecoense desde o início. Quer dizer, vem para cá e vai o outro, embarca para o seu destino. Eu acho que realmente é um destino, é uma coisa que assombrou a gente, assombra... Sabia que o Mário Sérgio ia fazer o último jogo na Fox? Pena que eu não trouxe essa gravação aí, do Mauro Betti. A mulher do Mário Sérgio, desculpe que eu te interromper, só estou acrescentando no teu arrasoado aí. Ligou para o Mauro Betti e disse assim, o Mário Sérgio não aguenta mais. O Mário Sérgio... Mudaram o horário do voo, mudaram o tipo do voo, quando volta vai parar em Chapecó, depois tem que chegar em São Paulo, não sabe que horas vai chegar. O Mário não aguenta mais essa esculhambação e dando-lhe pau na Fox e pedindo para o Mauro Betti, me arruma uma boca no esporte interativo. Comentário do Mauro Betti hoje, eu não estou inventando nada. E fez, chorando, começou o comentário chorando. Ele disse, eu vou nessa, porque eu sou profissional e ainda tenho algumas pendências, tenho algumas contas para pagar, mas eu não quero mais. Apesar de algumas coincidências que aconteceram, não é uma tragédia anunciada, é muito difícil isso aí. O Mário, a gente até questionava ele um tempo atrás pela capacidade dele de continuar trabalhando mais diretamente no futebol, treinando ou participando de grupos, mas ele se sentia à vontade. Ele foi um craque dentro de campo, foi um craque fora para nós, que éramos jogadores mais jovens. Na época tinha eu, Silvio, meu irmão, André Luiz, Mauro Galvão, Ademir Kefri, todo um grupo de jogadores. Ele sacanhava vocês direto. Cara, isso aí a história conta. O Mário Sérgio era um artista, para nós, um dos melhores jogadores daquela época, daquela formação. Eu acho que a irreverência dele, com a qualidade técnica dele, que eu sei pelos colegas que falo, levou para dentro da administração, inclusive do Grêmio e de outros times que ele passou, levou para dentro do rádio, da televisão. Então, essa forma de ser essa pessoa irreverente, eu acho que tudo se somou para, de uma certa forma, eu acho que nos trazer um legado e nos deixar um legado que, com certeza, a gente vai aprender e aprendeu muito com essa história da Chapecoense. Agora, a solidariedade vai pegar, vai precisar, porque o que eles fizeram, quando tu entra naquela cidade, tu sente uma magia em torno de um fato. O fato é o time. Então, a dor hoje a gente divide, a gente está aqui para sentir e dividir um pouco com todo mundo na REC, essa dor familiar, pessoal, tanto diretamente dos jogadores como da imprensa e da comunidade. O cospir de pior são os jovens. O Mauro Sérgio ainda teve uma carreira, teve uma vida, teve uma família, deixou, como disse o Cléo, um legado. E os meninos que estavam construindo a história, pessoal e profissional, o Tiaguinho, a mulher estava grávida, ligou para o Machado para avisar, para comentar e tal. Hoje o Machado diz para... Então, quer dizer, o Fouman vai ficar sem uma perna, como é que vai ser goleiro? O Alan Ruscha também é um jovem ainda, 26, 27 anos, está com um problema seríssimo, não sabe nem se não vai ficar com sequelas eternas. Puxa vida, o William Tiego fez um baita campeonato ano passado, esse ano repetiu. Enfim, dá para ficar aqui citando, citando. o Josimar. É, dia difícil, Rec. Eu, particularmente, tinha ali amigos que a gente acaba criando no mundo do futebol, que, na verdade, é a grande... o grande valor que o futebol traz para nós, na verdade, são as amizades. Até faço questão de homenagear o Rafael Gobato, o Luiz César Martins, que eram dois fisiologistas, trabalharam no Grêmio e, obviamente, estavam lá agora no momento de ascensão da carreira. para ver como estava ficando mais profissional a coisa. O Anderson... Estão pegando gente de time grande. O Anderson Paixão é preparador da seleção brasileira. O Anderson... Estava olhando na Chapecoense. E com trajetória, né, Rec. O Anderson, fomos colegas de faculdade e a trajetória do Anderson sempre crescendo e, às vezes, a sombra do pai era questionado, mas ele foi mostrando o trabalho dele já há cinco anos na Chapecoense. Vem nessa ascensão, o Felipe Machado, que era jogador do Inter, que eu acompanhei desde base, o Denner passou pela gente. O Felipe jogou no Grêmio também, né? Não, o Felipe não. O Felipe era da geração... Ele passou pelo Grêmio? Eu acho que ele teve a informação que ele passou pelo Grêmio. Bom, mas já não peguei essa fase. Eu acompanhei mais a fase do Inter. O Denner, a gente trabalhou, o William Chego, 2009 inteiro, então, realmente, a tristeza que a gente sente, nós que estamos expostos a essas situações, porque a viagem, isso faz parte da rotina do atleta, do profissional do futebol, então, realmente, isso nos choca, nos entristece e a gente só tem a pedir a Deus que conforte as famílias e orar para que todos realmente tenham força. Luciano Oxman, o que do ponto de vista legal dá para fazer para ajudar a Chapecoense? Por exemplo, mudar o regulamento para que não caia. É possível? Se houver um comum acordo, todos assinarem, porque o regulamento não se muda, tem o estatuto do torcedor e tal, mas ninguém vai entrar na justiça. Conta a Chapecoense depois, se assinarem em papel. É, Rec, realmente, como meus colegas aqui já comentaram, hoje, um dia extremamente pesado, um dia muito triste para nós todos. Acho que todos aqui perdemos amigos, a família Paixão, o Anderson é meu amigo de infância, nos criamos juntos na escola. Então, realmente, foi um dia muito complicado para nós. Conheço bastante gente lá na Chapecoense, o Caio também tinha relação pessoal comigo. Na semana passada mesmo, conversei com o Carlinhos Almeida, que é gaúcho de Passo Fundo e que toca questão operacional na Chapecoense e comentou comigo da alegria e a felicidade que estava tomando conta da cidade. E ano passado, tive a possibilidade de conviver com o Carlinhos durante seis meses num curso de gestão que fizemos juntos e, exemplo do que o Cleo falou, eles têm um trabalho fantástico lá. Um trabalho planejado com metas dentro de um orçamento, sobrando dinheiro para o ano seguinte e fazendo o que deu o resultado que a gente viu. é um pouco complicado nesse momento que a emoção toma conta de nós e que a gente está envolvido numa situação, numa sensação de comoção muito grande e a gente seja racional a ponto de imaginar o que pode ser feito para que a gente... Quando haverá um velório coletivo. Do ponto de vista legal. Eu vinha, enquanto vinha para cá, estava ouvindo a rádio a Hora do Brasil em função do horário e aí você vê o ministro da... o presidente falando e o ministro do exército dizendo que vão mandar um Hércules lá para trazer os corpos e aí você fica imaginando essa situação e tu perde um pouco o chão, né? Então, como dizia, um pouco... É difícil de ser racional nesse momento e a gente pensar no regulamento de nós pensarmos na legislação que nos impede de nós, enquanto administradores, de entidades de administração do esporte nos impede de fazer algumas modificações em meio a competições, a lei não permite essa situação de quem participe de uma competição seja impossibilitado de não descer, de subir, enfim, tem uma série de situações que tem que ser repensadas e tem que ser pensadas no momento mais adiante. eu acredito que a CBF tenha tomado essa atitude que, a meu juízo, deveria ter tomado no primeiro momento a partir da informação... Já toma atitude. Toma, olha, a rodada está suspensa, bom, depois eu vou ver para que lado eu vou caminhar, mas, enfim, agiu corretamente em adiar tanto a final da Copa do Brasil quanto a rodada do Campeonato Brasileiro e acredito que se transferiu para tão pouco, tão mais adiante na semana que vem, que é justamente para que eles tenham um tempo ao longo dessa semana para se refletir porque tem a rodada da semana que vem que se precisa saber o que vai ser feito durante o jogo, especialmente o jogo da Chapecoense, enfim. Então, eu acho que é necessário que a gente tenha um tempo de reflexão, é necessário que se pense justamente no que fazer, mas o que eu acho que é fundamental, Rec, e já me alonguei demais... Não, tranquilo. E tenho dito isso ao longo do dia inteiro hoje, foi um pouco maçante porque a gente acabou repetindo muito esse assunto e a questão vem sempre à nossa memória. O que eu acho que é extremamente importante, Rec, é que toda essa manifestação de solidariedade que adveio das entidades todas através dos seus meios de comunicação, de Twitter, de Facebook, de entrevistas, que isso efetivamente se materialize nos próximos dias ou nos próximos meses para que se unam forças e se faça uma campanha e se faça realmente um auxílio para que a Chapecoense consiga retomar o seu caminho. Eu tenho a mais absoluta convicção de que a administração que era feita lá tem condições de tocar diante o projeto, mas é preciso que se tenha um recomeço e esse recomeço vai ser necessário com a ajuda dos clubes, com a ajuda de federações, com a ajuda da CBF, da FIFA, enfim, eu espero e torço efetivamente para que essas manifestações se concretizem em uma ajuda para a Chapecoense que nós todos precisamos reerguer aquela situação lá, ainda mais um clube e uma cidade que tem uma vinculação tão grande com o nosso Rio Grande do Sul. Vamos ver os destroços do avião só para se ter uma ideia do tamanho do que foi o episódio. Olha como ficou o avião, quebrou em três partes e se esfacelou em uma das partes. A impressão que deu que ele não foi um impacto direto que ele desceu e foi se escorar na parte mais adiante, quer dizer, foi uma primeira pancada e saiu deslizando até ir de encontro ao morro, mas ele ia se despedaçando, virou em pedaços pequenos. Que coisa impressionante, não tem como sobreviver. E olha, foi um milagre ainda ficarem cinco vivos. Eu acho que isso nos mostra, eu falo na palavra legado, mas acho que nos fica essa ideia de como somos pequenos diante da realidade, às vezes, das coisas, mas como somos grandes, como podemos ser grandes nas atitudes. A gente acompanhou todos vocês, do meio, da imprensa e as redes sociais do mundo inteiro, todos os grandes jogadores, grandes clubes, todos os grandes representantes de comunidades do Brasil e do mundo se manifestaram. Ninguém se escondeu. Ninguém se escondeu. porque tragédias e guerras e mortes, elas acontecem em todos os lugares. A gente ouve isso, mas a forma que entra dentro da sociedade, o esporte, através da imprensa, e aconteceu com o clube em completa ascensão, que estava hoje com os olhos virados do mundo inteiro em relação ao trabalho, ao resultado e à conquista, a conquista de um pequeno, grande, gigante que estava nascendo. e eu acho que é isso que nós vamos buscar e quando a gente fala vamos ajudar a Chape, não, nós não vamos ajudar a Chape, nós vamos retribuir a Chapecoense, a sua cidade, a sua comunidade e esperamos também que com isso dá um alento às famílias, porque a dor, a gente sabe, todos nós temos esposa, filhos, enfim, parentes diretos e o exemplo que deu, como tu citava hoje, o Paulo Paixão, que já teve uma perda recente de um filho, agora perdeu outra e ao mesmo tempo ele mantém aquele altruísmo dele, aquela coisa fantástica de uma pessoa superior que ele é e deu uma demonstração para todo mundo de como superar. Não adianta se desesperar porque o fato já ocorreu, sabe que eu me lembro às vezes quando viajava com o Grêmio Internacional e o Pedro Paulo Záquer dizia para mim, quando estava no ar, não adianta ficar suando e se espremendo e rezando e se benzendo, se cair daqui, não adianta, e pior é que quando acontece como hoje, não adianta. Mas é um momento que a Chape vivia torna a tragédia ainda mais dolorosa. É, ia decidir um título sul-americano contra o campeão da América. E vindo de uma sequência, desde 2009, só subindo acesso, acesso, acesso. Hoje eu entrevistei o Gilmar Dalpoz, a gente estava lembrando disso, o André Luiz. Trabalhou lá o Gilmar? Trabalhou, foi ele que subiu duas vezes. subiu da D para C e da C para B. Ou da C para B e da B para A. da C para B e da B para A. O André Luiz disse, olha, eu e o Guto, quando fomos convidados para sair da Ponte Preta para ir para Chapecoense, nos informamos, ficamos maravilhados com as informações e fomos para lá. O Tiaguinho, recebendo a informação de que seria pai. Vamos no Tiaguinho? Vamos no Tiaguinho? que coisa. Essa experiência, para quem viveu, já sabe, eu faço 33 anos, meu filho mais velho, essa emoção é fantástica, mas com certeza o filho dele vai saber da história e de como o pai dele trabalhou honestamente. E muita gente, a gente vê no comentário de muita gente de que tamanha era a alegria de todos que embarcavam naquele avião pelo objetivo já alcançado e para onde iriam. Ia decidir em casa ainda. Exatamente. Traz um certo alento para muitos, sabe? Estavam fazendo o que de melhor sabem fazer num momento mais especial de todos, sabe? Então, vão ter que se buscar um conforto nesse momento também, eu acho. E um exemplo a ser seguido, né? Esse comportamento de todos. Bom, Vé Torcida, que é outra parte importante, né? Nessa sequência de fatos que estamos apresentando, é impressionante, né? Isso é a vigília, orações e tudo mais. Essas são imagens que a gente tem da Bandeirantes e também algumas imagens da internet que a gente vai apresentar na sequência. São muitas homenagens que serão prestadas. Houve toda uma reformulação da estrutura do estádio Índio Condá, né? Arena Condá, agora. E é onde haverá um velório coletivo, já está se especulando que possa ser até domingo. Quer dizer, porque não se sabe como é que vai se manusear toda essa operação. É, eu li uma entrevista na internet do Carlinhos e ele, a expectativa é de que a liberação ocorra entre quinta e sexta-feira. A liberação dos corpos para fazer o traslado para o Brasil. O Bobato, o pai dele já me disse, o Paulinho, que é o pai do Rafael, que quer levar para velar em Farroupilha. Eu passei hoje a tarde falando com ele no WhatsApp, porque hoje a gente... A Chape tinha um interesse forte de trazer o segundo jogo da final da Sul-Americana aqui para Porto Alegre. Chegou a fazer contato com o Arena do Grêmio, com o Beira Rio e só não veio para cá porque o Caio Júnior e a sua comissão preferiu o Coritiba pela relação dele com a cidade e até o Carlinhos brincou comigo na oportunidade dizendo, pô, Luceno, até também uma questão de cor. O Curitiba é verde-branco, a Chape é verde-branca, nós vamos tentar fazer alguma coisa meio para parecer a nossa casa. Então, por isso que a gente não vai levar a ir para Porto Alegre. Então, realmente é. Vamos ver um minuto de silêncio de dois dos maiores clubes do mundo daqui a pouquinho, o Real Madrid e o Barcelona. Ou vamos primeiro com o Felipe Machado. Então, vamos primeiro com o Felipe Machado, que é zagueiro gaúcho e que mostra aí o entusiasmo num vídeo antes da delegação partir de São Paulo. Vai começar a viagem aí, ó. Ô, Fole. Vai começar a viagem para a Colômbia aí, ó. Dia de... Caduzinho, Fole. Acre, depois nós vamos para onde, Cadu? Acre de novo. Volta para Acre. Cubídia, Cubídia. Volta para Acre de novo e vamos sair. É isso aí, galera. Vai começar agora. Vai, Xinho. Manda um alô aí para a galera. Agora vai sair. Vai partir. Valeu. Josimito. É nóis. Que dor, né? Que coisa. Isso aí, infelizmente... É o exemplo do... A maior tragédia da história. É o exemplo do Cleo. Não gosto muito de trazer questões pessoais para um momento desse, mas também passei por uma situação familiar há 30 anos atrás. Não se esquece nunca. E é difícil. Eu fico imaginando hoje, passei o dia inteiro só pensando em como vai estar o Paulo Paixão. se a minha família perdeu um. É. É uma situação extremamente complicada. Eu fico pensando no que vai estar passando o Paixão, embora a manifestação dele nas rádios hoje realmente foi algo tocante e algo que demonstra que ele é um... Ele é um cidadão, um ser superior a nós. Indiscutivelmente, assim. A manifestação que ele fez foi... Foi de um altruísmo muito grande. É. É terrível o momento. Eu disse que a gente ia mostrar alguns momentos da tragédia, alguns aspectos até da atmosfera. Era frio, era madrugada, era ermo o lugar. Então, muito complicado. Mas houve manifestações no mundo todo. Barcelona e Real Madrid fizeram um minuto de silêncio logo cedo, antes do treino da manhã. Barcelona... A gente tem um vídeo do Barcelona também fazendo esse minuto de silêncio antes do treino começar e depois a gente vai mostrar também o minuto de silêncio do Real Madrid. Mas o Zinedine Zidane também mandou uma mensagem. O jogo do Liverpool hoje também teve homenagem. Já teve. Teve homenagem. E eu escutei que talvez o Atlético Nacional, no horário do jogo, amanhã, os torcedores que devem ir ao estádio todos de brancos e acender uma vela ou alguma coisa dessa... Nesse sentido aí o Atlético está pensando em fazer. Aliás, o Atlético está tendo uma postura, já fez um vídeo, na verdade. Já se antecipou, você disse que a CBF segurou e abarrou e parece que ninguém tomou uma decisão mais severa. O Atlético não, já saiu, não precisa a lei, não precisa, nós entregamos o título, eles merecem, eles iam decidir conosco, agora não podem decidir. Então, o que chamou muito a atenção e eu acho que é um fato positivo pela história do fato em si dessa decisão e de um lugar longe, a quantidade da imprensa que estava presente no voo, que também sofreu um baque muito grande de todas as grandes emissoras do centro do país, de Chapecó, aqui do sul também, aqui de Porto Alegre, essa nossa região. muita gente preocupada em mostrar o melhor dessa final para nós e também a imprensa sofreu um impacto bastante grande. É, sofreu uma perda grande. Reuniu forças e juntou dinheiro e as emissoras viajam com dificuldade, mandar a melhor equipe, mandar uma boa condição técnica, tudo custa dinheiro, porque a Chapecóia estava fazendo por merecer e virou representante do Brasil. Um minuto de silêncio do Barcelona. jogadores de cabeça baixa homenageando a Chapecoense, que quase toda a delegação dizimada num acidente aéreo na Colômbia. onde iria jogar amanhã à noite. Aliás, amanhã jogaria o Grêmio e também nós estaríamos fazendo aqui um clima de festa. Recuperação de imagens de conquistas do Grêmio de 89, de 94, de 97, de 2001. O Grêmio pode ser pentacampeão da Copa do Brasil. Está tudo armado, agora vai ser transferido para semana que vem. e o arquirrival do Barcelona também, o Real Madrid prestou um minuto de silêncio. Se tiver na mão, já podemos colocar aí também. As imagens estão aí. Está ali. Imagens do Real Madrid também, todos concentrados. Aliás, eles têm esse tipo de atitude sempre. Não é só agora, é uma atitude em que eles mostram exatamente porque chegam num patamar maior. Daqui a pouquinho a gente vai ver também os momentos finais de Chapecoense e São Lourenço com a transmissão da Fox Esportes e a narração do Deva Pascovich que também faleceu no voo. É coisa... As perdas são fortes. São fortes, são gente de peso, gente... Mesmo que não fosse, morrer 76 pessoas é uma tragédia. Mas estou dizendo que tinham marcas já construídas. Sabe, Rec, que na semana passada em Belo Horizonte se comentou a viagem do Grêmio a Medellín em 95? Eu lembrei disso hoje. A volta? A volta, quando o avião do Grêmio também quase que não decola lá e teve algum tipo, passou por algum tipo de problema que posteriormente, pouco tempo depois, o Corinthians acabou sofrendo um acidente lá naquela situação e a gente ainda comentava sobre isso. Foi em 96 o Corinthians, não é? Foi, foi. Pouco tempo depois, com o mesmo avião. E o Grêmio passou por uma situação lá também um pouco... A gente comentava isso na... Eu passei muitas. Como eu fazia os jogos da seleção brasileira e jogos de Grêmio e de Internacional na Libertadores, aquele interior da Venezuela, interior da Colômbia, interior da Bolívia. Olha, eu passei... Teve uma época com um aviãozinho da Copa. Sim. Eu estava com o Haroldo de Souza e no mesmo voo estava o Telê Santana, que era comentarista do SBT, e o Pelé, comentarista da Rede Globo. Eles viajavam em cima da hora e eu e o Haroldo também quase que invariavelmente viajávamos em cima da hora. Então, seguidamente, a gente pegava o mesmo voo. Até era sorte, porque eu, chato do jeito que eu era, agora sou menos. Eu procurava gravar com eles, né? E aí o Cerrodo, se cair esse avião que estava balançando para a Dedéu, nós só vamos aparecer na última linha. Morreram também os jornalistas. Estavam juntos também. É, todos nós... Eu estou descontraindo, mas é terrível. E a gente passa... Todo mundo já passou por uma situação... Na verdade, a gente está fazendo um programa tenso, né? A gente está vivendo, todos nós, assim como telespectador. Eu estava dizendo para o Cléo, hoje é um dia que a gente não quer trabalhar. É, a gente está vivendo toda... Tentando dividir ou sentir um pouco dessa dor que paira no ar e é muito difícil. Mas nós, em 80 também, e nós falámos o Mário Sérgio, muito brincalhão sempre, alguns sofriam mais nos voos. E muito, como eu comentei, do Gasperin, nosso querido, que já não está mais entre nós também, o Gasperin, sofriam horrores. Fomos jogá-lo no interior da Venezuela, numa fase mais inicial do Libertadores, e eu sei que o ônibus andava naquelas montanhas, naqueles trechos que só cabiam as rodas. Aí você para no aeroporto que a pista é mais parece um tobogã para pegar embalo, porque os morros, as cordilheiras, ficam muito altas nos lados. Então, era um sofrimento. Era sempre você estar longe de casa, você pensa na família, pensa em quem você deixou, o que vai acontecer, porque a situação de algumas aeronaves lá são precárias, que parece que não era o caso dessa aeronave. Ela, três semanas atrás... Foi recomendada pela Comebol, né? Ela levou a seleção da Argentina no jogo contra o Brasil, então ela... Porque era um custo-benefício bom e não era tão... A Argentina, os jogadores parecem que não queriam mais, né? Já tinham dito que não queriam mais. Mas, de qualquer forma, foi recomendada pela Comebol. Mas o que mais sofri em voo que eu vi foi o Aguirre Garay. Meu Deus! O Aguirre Garay, se estivesse do lado, ele pegava a tua mão, se segurava do jeito que dá. Ainda falando, relembrando, né? A gente está num momento meio relembrando o Mário Sérgio, né? Evidentemente, o Renato, na decisão de 83, fez os gols e o futebol, aquele que faz... Mas o Mário Sérgio jogou demais aquele jogo. O que ele fez naquela partida... O Espinosa me disse hoje pela manhã na Bandeirantes, quando nós contratamos o Mário Sérgio, a primeira coisa que eu pensei, nós vamos ser campeões do mundo. Porque o que ele fez naquela... Ele comandou. O Renato fez os gols, evidente, né? Teve todo o mérito, mas o Mário Sérgio comandou o time do Grêmio. Vamos ver aí os momentos finais de Chapecoense 0, San Lorenzo 0, transmissão da Fox Sport, Deva Pascovich, a classificação da Chape. E o Espírito de Koldá esteja junto com você agora, Danilo! Olha o lançamento, a bola chegou, o brindão, o Danilo, o Danilo, o Danilo, foi o Koldá! Foi o Espírito de Koldá que salvou a sair! Gol, o Tire! Danilo, o Espírito de Koldá estava com você agora, Danilo! Danilo, Danilo, meu Deus! Reveja a jogada do herói Danilo com o pé direito para salvar o time como já salvou em outras oportunidades! Vai acabar o jogo, não foi agora, não vai ser mais! 40 ainda pode acabar, seu juiz! Acabou! Como é rica a história da Chapecoense! é o exemplo que tem que se espalhar pelo futebol brasileiro de gestão de organização! A área estava tão minada de jogadores da Chapecoense que o rapaz foi chutar e não tinha espaço físico! Saber que o narrador está morto, o goleiro está morto, o técnico está morto! Impressionante! E a defesa do goleiro, né? Que defesa com o pé? A defesa que levou ele para a sua... Que proporcionou o momento de eles irem para a final! É o último momento do jogo! Impressionante! Foi a defesa fantástica dele! Bom, o Gilberto Garcia, jogador do Atlético Nacional, disse o seguinte, queremos que a Chapecoense seja campeã da Copa Sul-Americana! eles tomaram a iniciativa e se pronunciou oficialmente, falou em nome do clube, ele que é o capitão provavelmente. O clube lançou uma nota oficial, né? Falando sobre isso. Teve um jogador da Chapecoense, perdão, deles lá, que fez um comentário para avaliar e inclusive citar esse detalhe de que eles estariam... Eles jogadores já tinham combinado entre eles que fosse feita essa dedicação do título ao... Vamos acompanhar? Esse mesmo avião, mas lastimosamente eles tocou a eles e ojalá que o meu Deus os tenha a sua glória. Háblenos desse avião, Gilberto, esse avião está lhe dito, fizeram muitos viajes, como é esse avião? É pequeno, interno, como é? Não, pois a verdade, nós não sofremos nenhum problema nos voos que fizemos, a tripulação é muito amável, sempre muito atentos para atendermos, para estar bem com nós, e... a verdade, sem compreender o que foi o que aconteceu. De hecho, me contaban agora companheiros suyos que no voos que tiveram de Bogotá aqui a Medellín que tiveram um susto também no último voo quando estavam aterrindo, não? Eu não estive nesse voo, mas sim me comentaram que houve alguma turbulência, mas que não em nenhum momento afectou a segurança do voo, são coisas que passam, também em... em... os voos que que um faz simplesmente a Bogotá siente um essa turbulência, um acredito que é normal e não espera que esse tipo de coisas cheguem a passar. Inverte, você como colega de estes muchachos, de estes falecidos, que passa por sua cabeça? Não, a tristeza é muito grande, esta manhã quando me desperté e vi, porque, na verdade, anoche dormi temprano e me desperté esta manhã e vi isso que aconteceu, não o podia acreditar, me quedé sem palavras, minha esposa muito assustada, entrou, entrou como um choque, me abraçou e me fez a bendição e me disse, que graças a Deus que eu estava aí, porque, lastimosamente, digámoslo assim, como o dizia o professor, uma balota pode mudar o destino das coisas, de pronto, nós vamos ter que irmos os que irmos tomando esse voo para ir a visitar a eles, e vamos correr com a mesma sorte, não sabe, este é o destino, esta é a vida, e Deus tem um plan para cada um de nós, e ojalá Deus nos recebe em seu reino. O que mais disse o professor Gilberto, foi muito bom o mensagem, para esses meninos, para as famílias que, desfetivamente, e a situação na que estão, o que mais disse o professor referente a esta, que tinham prática habitual e, por obvias razões, foi cancelada, e, e depois, já mira o que se vem. É um tema que, que tem que tocar, esse tema o tocaron, ou seja, e essa iniciativa de vocês, que o título quede concha-fecóense. Sim, sim, é a iniciativa de nós, e sei que, do mundo do futebol, esperemos que o acomemóvel tome essa determinação, e, e já, pois, dar-lhe todo o apoio aos familiares que vêm, ojalá, que nos podamos acercar a eles, e dar-lhes um abraço, uma voz de aliento, que, neste momento, pode que sobre, mas, tudo também suma para, para aliviar o dolor. Muito bem, eu acho que deu para acompanhar, porque o espanhol é pesado deles, é difícil o cara entender, então, eu imagino que, se ficar muito tempo no ar, o cara, mas, deu a entender no final ali, que eles querem que a Comebol outorgue, já percorre-se como campeã, né? Vamos ver imagens do Mário Sérgio, campeão do mundo, já, seguramos um pouquinho, o Mário Sérgio, campeão do mundo, pelo Grêmio em 83, depois vamos ver na sequência também, o Mário Sérgio, no Internacional. O Mário Sérgio, ele começou no Inter, já como ponteiro esquerdo de recuo? Eu tinha, eu tinha, feito meus primeiros jogos, na época, 78, 79, no profissional, com participações, porque eu ainda tinha idade, tinha 18 anos, e comecei uma participação mais efetiva em 80, quando eu convivi mais com o grupo, porque em 79, eu fiquei muitos meses na seleção brasileira de base, mas a convivência com o Mário e a aproximação, inclusive, foi divulgado amplamente, na época, eu comprei o carro, meu primeiro carro que eu comprei foi do Mário Sérgio, ele tinha comprado um Passat TS, e ele perguntou se eu sabia dirigir, que ele só ia me liberar o carro. O sonho de todo jovem era comprar um Passat TS. E ele só me liberaria o carro se eu soubesse dar uma ré. Eu nunca mais me esqueço, eu morava ali no Conjunto Castelo Branco, que é próximo ali ao antigo Olímpico, e ao lado tinha um estacionamento muito grande onde ele guardava o carro, e ele disse, se você der a ré bem certinha daquela, lá no fundo, eu te vendo o carro, senão eu não vou te vender, porque era uma raridade, um dos carros mais bonitos que existiam, um Passat TS que ele tinha. E eu depois saí vinculado na rede nacional em função disso. Foi aí uma aproximação muito grande em termos de amizade e convivência durante um largo tempo. E com certeza, como jogador, os ensinamentos foram e depois, até mesmo quando trabalhava no Grêmio, a gente saía para conversar e essa relação ficou por muitos anos, porque eu considerei ele um mentor. Como jogador, dispensa comentário para quem conhece ele, o legado dele para o internacional e para nós que éramos jovens. Eu acho que, mais ou menos, eu imagino que hoje o Kleber Santana estaria fazendo na Chapecoense com aquela turma jovem lá deles, não é, Rospide? Que precisa ter um jogador mais experiente e ele mesmo, acho que se reacendeu na Chapecoense. Verdade. Era. E outra coisa, a respeito da Chapecoense, é uma cidade que não é a maior de Santa Catarina, a maior de Santa Catarina é Joinville, não é nem a maior do interior nem a maior do estado, a maior do estado é Joinville. Depois, acho que é Florianópolis, depois, quarta ou quinta é a Chapecó, não é? É, eu não tenho cuidado para... Eu joguei no Figueirense em 1985, então eu vivi muito essa parte interna de Santa Catarina no futebol e na época o Figueirense, tinha ali Figueirense, Criciúma e Havaí, alguma coisa assim e os arredores, não tinha muito futebol de expressão. Quem mandava no futebol era Joinville, durante vários e vários, eram seis ou sete vezes seguidos campeões, na época tinha comandados pelo Nardella. E eu acho que... O Nardella veio para o Grêmio, o Jaiminho veio para o Inter, né? Não sei se o Jaiminho veio de São Paulo ou veio... Não, o Jaiminho veio de São Paulo. Veio de São Paulo. Isso aí eu sei porque... Mas a convivência esportiva em Santa Catarina girava muito em torno de Florianópolis e, claro, o sucesso em função do poder aquisitivo, da renda per capita era Joinville e todos nós corremos atrás. E a Chapecão surgiu mais tarde, surgiu com muita força e com organização. Bom, vamos ver o Mário Sérgio com a camisa... Com a camisa não. É com a camisa do Grêmio, depois treinando o Inter. Bom, está aí. Aí o Mário Sérgio imagens de Tóquio contra o Hamburgo. Essas imagens são retiradas da internet. Está aí o Mário Sérgio. As características do Mário Sérgio serão demonstradas aí. Jogador que simplificava, ele clareava o jogo. Olha, olha, olha. Olha o Mário Sérgio. E a grande fama dele é de vesgo. Ele olhava para um lado e passava para o outro. E desviava a bola com uma naturalidade impressionante, né? Olha o que ele fez com a bola no alto. Olha! A bola colava no corpo. E aí, ele ficou próximo de vencer com a gente em 80, né? Libertadores. Olha o que fez ali, olha. Olha, olha. Olha o que ele faz. Brincadeira, né? E tem muito mequetrefe que acha que joga a bola. Eu vi um cartão verde aqui na TV Cultura, Ubra, Ubra Cultura. Ele junto com o Rivelino mostraram imagens de quando ele jogava no Palmeiras, no São Paulo. Meu Deus! Mas só isso aí já simplifica, né? O que ele jogava. Para quem acha que a gente estava exagerando. Ele é impressionante. Ele tinha uma qualidade de... O domínio? Domínio de futebol, domínio do espaço. E uma coisa que ele dizia para mim, Cleo, não olha para mim, apenas corra, te desloque, deixa que eu sei onde tu está. Ele sabia o rumo do tempo. Muita visão de jogo. Muita visão de jogo. Essa é uma qualidade que ele levou para toda a vida dele. Ele contava as histórias. E aí adiante, tanto como gerente de futebol, como treinador, e agora como trabalhando na área de vocês. O Chico estava viajando. Volta para o Frenhal. É que, na verdade, o Chico já tinha marcado essa viagem há muito tempo. Muito antes de se definir que o Grêmio chegaria na final da Copa do Brasil. Muito antes de se ter a definição das datas. Mas ele já estava com a passagem alterada para voltar amanhã. Hoje ele estaria saindo dos Estados Unidos para chegar e acompanhar o jogo amanhã. Hoje, cedo amanhã, nós conversamos. Ele estava muito triste, muito abalado pela situação como um todo. Ele tinha uma relação com o Delfim, não só do meio do futebol, as famílias se davam também. Então ele estava realmente muito, muito triste, muito abalado. E amanhã ele deve, acho que vai manter o seu voo de volta e deve estar chegando em Porto Alegre amanhã, tarde, é tardio. Eu acho que ele já está por aí. Iria assistir o jogo do Grêmio. Iria assistir o jogo do Grêmio. Ele estava, na verdade, originalmente a passagem dele estava marcada para voltar no dia 30, final da noite. Então ele não estaria em Porto Alegre. Quando das definições, das datas, ele alterou o voo de retorno dele dos Estados Unidos para acompanhar o jogo que seria amanhã na areia. Previsão de duas grandes decisões assistir ele, tanto a do Grêmio aqui, com a possibilidade boa de vencer, assim como a Chapecoense depois na volta. Exato. Daria tempo. Tempo para ver os dois. Porque a Chapecoense ia terminar uma semana depois. Terminaria uma semana depois. As rádios daqui iriam transmitir, com certeza também, porque esse carinho estava crescendo cada vez mais. Acho que todo mundo abraçou a Chapecoense de alguma forma, chegando na final da Sul-Americana. Acho que todo mundo de alguma forma pegou ela como quase o seu segundo time. Bom, as imagens do Mário Serres são treinando no Internacional ou jogando no Internacional, Salsano? Jogando, jogando. No Internacional ele jogou muito também. em 1979, ele jogou um pouco menos que o Falcão, mas não muito menos. Eu sempre brinco com isso e agora não é porque ele morreu. Mas em 1980, um meio campo, eu e o Batista marcando, ele, Falcão, Jair no meio, foi qualquer coisa de fantástico. Nosso querido falecido Adilson, atacante, Jair na frente, Falcão, Mário Sérgio. eu tive o privilégio de pegar eu, André Luiz, Mauro Galvão, pegamos essa geração, Tonho. Vamos comparar um pouquinho aí. Olha o gol que ele fez. O que tu achou? Ele gostava de uma arroia também, né? Esse gol aí que ele faz é impressionante. Ele tira com a ginga de corpo o goleiro. Que loucura, né? É. Não temos tantas imagens, mas são significativas as que temos, né? Já ilustram bem o tamanho dele. Rospide, e agora? Como é que você vê a reestruturação da Chapecoense? Porque tem uma região ali que é bem habitada, as pessoas são bem alimentadas, pode produzir novos atletas. Já tinham a ideia de fazer um fundo o Jorge Machado para ampliar ainda mais a infraestrutura, a captação de jogadores. Vai ter que se reinventar. Claro que... Você foi gerente do Corinthians, para quem não sabe. As perdas, as perdas, ninguém vai conseguir repô-las. Mas, obviamente, a vida segue, o clube, algumas manifestações, que a gente já escutou de dirigentes que não viajaram, que permaneceram, e que eu acho que também, nesse momento, até como tu colocasse, esse sentimento de perda pode fazer surgir um orgulho maior de querer realmente homenagear aqueles que acabaram partindo partindo e daí fazer, sim, o clube se reestruturar da melhor forma. Eles têm a receita. Na verdade, isso é embrionário. Acredito que, mesmo as pessoas que lá estavam na administração partindo, deixaram um legado. Então, há condições para que isso aconteça. obviamente, vai precisar de um apoio dos clubes, eu acho, como um todo, no sentido de fomentar essa questão dos empréstimos de atletas, porque isso aí pelo menos dá uma base para o recomeço e alguns jovens que ficaram ali com certeza. Inclusive, falou você como Corinthians, o Johan, o Johan foi jogador nosso lá da base do Corinthians, depois acabou não sendo aproveitado e, quer dizer... Está voltando para o Palmeiras agora e só não viajou porque está lesionado. E tem outros meninos lá que ficaram. Eu ia te perguntar, o Código 20. Eu conheço que tem um bom trabalho de base lá, né? Eles têm um bom trabalho de captação e tem, principalmente, o trabalho, assim, é na comunidade. E a estrutura, pelo que a gente conversa, assim, com os profissionais, eles conseguiram montar uma estrutura extremamente enxuta, do ponto de vista, assim, administrativo, e que dá todas as condições para as comissões técnicas. Mas que magia, Rui Espirito. Pagando de 15 em 15 dias. Pagando de 15 em 15 dias. O Vim que nos deu uma entrevista hoje, ele sobrou pelo aspecto técnico. Eu fico assim, a gente ouviu muito falar, puxa, o sonho que eu tenho é fazer um estágio no Grêmio, no Internacional, passar pelo Corinthians, para ter um conhecimento maior, para ver o que os clubes grandes estão fazendo. Mas eu acho que hoje a forma de se ver se vira para Chapecó. Eu quero fazer um estágio na Chapecoense, porque quando começaram da Série D, foi em 2009, e em 2014 já estavam na Série A. E permaneceram, e estão quase dentro da Libertadores, e estão a final do Sul-Americano. Porque realmente... o trabalho entrou, cresceu e mantém o... Trabalho honesto. Fazer uma campanha como o Palmeiras fez esse ano, é compreensível, com o aporte financeiro que foi dado ao clube, e a montagem do plantel que se montou, é compreensível. Agora, exatamente, isso me lembra aquele filme, o Moneyball, que é o homem que mudou o jogo, que o clube de beisebol norte-americano que era menor, acabou transformando as relações administrativas nas contratações de atletas. Então, talvez passe um pouco por isso, a gente precisa de uma reforma. Deixa eu dar um... Na forma de olhar o jogo. Deixa eu dar um mil para o Luciano Wattes, mas essa camisa é personalizada do Cadeira Cativa, para o Luciano usar na praia. Obrigado. todas... Tudo é da Fábrica Fantástica, brinde isso aqui para carregar no shopping aqui permanentemente, entendeu? Caralho assim, tudo isso aqui. Não deixei meu copo em lugar nenhum, está preso ao corpo. Pode perder o copo. É, aqui, é tudo com a minha lata. Não, tem problema. Olha aqui, personalizado do Cadeira Cativa para tomar um bom café da manhã, aqui para fazer uma boa corrida, né? Legal. E aqui para assinar cheque para a patroa também, né? Como é, né? Cheque, nem existe mais cheque. Essa eu acho que eu vou deixar contigo. Assinado, vai deixar comigo. Dá para fazer a linha essa. Dá para fazer a linha que é broker. Então tá, vou te passar aqui porque você precisa sair mais cedo, tem muitos compromissos e como disse, passou um dia cansativo. Você vai a Chapecó? A gente, eu vou aguardar o presidente chegar, né? A gente está, tem uma, nós precisamos tomar uma... Muito obrigado. Já vou entregar o de vocês aí também. Muito obrigado. Nós precisamos tomar uma, temos uma definição, né, que, como tu sabes, a gente faz uma competição de sub-20 aqui e que ela tem o seu início previsto para o sábado. Hoje foi um momento lá que a gente teve que dar uma refletida também. Se valia a pena. Se iniciamos, não iniciamos, a gente também, como eu te falei no início, é difícil ser racional nesse momento, mas a gente tem alguns compromissos com as empresas de televisão, alguns... Enfim, a própria Chapecoense é uma das equipes convidadas para participar dessa competição e a gente também não sabe o que vai acontecer. Então, a gente está aguardando, vou aguardar o presidente chegar para que a gente tome todas essas decisões. De repente, seja um caminho, não já arrancar jogando, mas de reestruturar tudo. Porque se eles têm essa capacidade de reconstrução e tal, e têm uma boa categoria de base, de repente, pegando mais uns dois, três de Grêmio, de Inter, de Corinthians, que já franqueou hoje, joga a competição para começar a reconstruir lá um pouco mais na frente, claro, porque agora está o trauma. A dificuldade também vai ser porque, de alguma forma, o clube vai ter que amparar as famílias. Exatamente. E esse pode ser... Essa é uma outra coisa que eu nem queria falar. O grande rombo, digamos assim, administrativo que pode gerar isso aí. Mas a CBF diz que vai usar o seguro que tem? A CBF diz que vai usar um seguro que tem voltado para o futebol para amparar as famílias? É o que a gente comentou, que eu acho que é o momento também de todas as entidades se voltar um pouco para essa situação e, como bem o Marcelo falou, não dá para desamparar as famílias. Mas eu acho que nós temos as nossas próprias leis sociais que vão no Brasil, com certeza, até porque eu acho que o clube lá, ele é amparado pela prefeitura, pelos órgãos públicos. Ele é gestionado muito por esse rumo. Eu acho que... eles têm uma participação da prefeitura lá, sim. Deve ter seguro dos atletas, enfim. Aí vai ter uma discussão meio séria sobre isso aí. Inclusive, sobre a própria causa do acidente. A empresa já. Em razão da profissão, alguns colegas já andaram comentando que pane seca, seguro, não vai cobrir. Enfim, então... É uma discussão que vai levar diante. A caixa preta que vai desvendar. É, o que eu acho que a gente precisa é, como o Marcelo falou no início, e o Cleo também, acho que a gente tem que, hoje, os próximos dias, a gente tem que emanar a maior quantidade possível de energia positiva para a cidade, para os familiares. Para depois discutir os pormenores. Para mandar luz para aqueles que partiram de uma forma tão abrupta, que Deus consiga e Deus os receba lá iluminando esse pessoal que chegou, porque a vida, quando ela é ceifada de uma forma inesperada desse jeito, é complicado. Então, o que a gente tem e nos cabe aqui é mandar energia positiva, uma corrente de oração para que Deus dê às famílias um conforto, se possível, para que enfrente esse momento bem triste para nós. Obrigado, Luciano. Eu agradeço a possibilidade, Reck, me desculpe aí, estou um pouco para baixo, pela situação toda e realmente perdi um grande amigo. Perdi um grande amigo, o Anderson Paixão. Além do Anderson, as pessoas todas voltadas ao futebol, vocês convivem, Mas o Anderson tem que fazer. O presidente Novelleta até na conversa hoje só, eu vou me lembrando das coisas, ele conversou com o Cadu domingo, eu acho. sobre... Pertencia ao Zequinha ou não? Eu acho que o Cadu começou lá. O Cadu jogou no Caranho de Venâncio, começou no Caranho de Venâncio e depois jogou no 15 de Campo Bom. Era o Cadu Gaúcho. Eu conheço porque é o seguinte, eu acompanhei o Cadu na época que eu era dos juniores, era auxiliar do Cleber Xavier, é a geração do Bolívar, ali, o pessoal 80, imagina, 80, o cara com 36, 37 anos, cara. O time é muito jovem, Não, e o time, o time da Superconce, muito jovem, a equipe toda, o Caio Júnior... O Caio Júnior é um gurisão, hein? O Caio Júnior tinha 50 anos, eu acho. 50 anos. Porque o Caio Júnior jogava no Grêmio em 85, isso faz 31 anos. O Caio Júnior fez o primeiro gol no Grenal, final de campeonato. Em 19 anos. Em 19 anos. Então tem 50. Valeu. Muito obrigado. Quem não tinha, infelizmente. Já voltamos. Voltamos, eu já volto com notícia boa, que o nosso negócio é levar a você também notícias boas. Hoje o dia foi pesado. Você que não pode ficar pesado, você que tem que controlar a saúde, você que tem que evitar o colesterol alto, você que tem que fazer um alimento mais saboroso, que não precisa entupir de óleo, que, aliás, até estraga alguns alimentos, por exemplo, peixe. Dá para fazer batata frita, dá para fazer pipoca, dá para fazer o que você quiser. Eu até brinquei ontem, dá para fazer escargot, polenta, nada gruda, nada. É um negócio impressionante a panela. Todas elas com tampa de vidro e vem de 1829. Mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui, aqui. Mostra um chuchuzinho aqui. Então, está aqui, olha só, a categoria. E outra, não tem como entortar. Eu sempre pergunto para o Luiz aqui, se alguém devolveu alguma, diz, olha só, na troca, troca uma dessas por uma maior e tal. São cinco tipos, tem a caçarola, tem a panela média, tem a panela grande. e você pode comprar bem pedaladinho, tem a panela que gruda e que é mais caro. Mas eu vou deixar que você tenha o privilégio de ver outras vantagens nesse VT que é bem elucidativo. Conheça agora a revolucionária panela Frigigold, a panela que dispensa uso de óleo em sua cozinha. É isso mesmo, com Frigigold você faz ovos, carnes, frangos e peixes sem usar nenhuma gota de óleo. Seu alimento fica saboroso, saudável e não gruda na panela. Frigigold possui uma superfície antiaderente feita em mármore, que não deixa o alimento grudar, dispensando qualquer tipo de gordura. Você cuida de sua saúde e facilita a sua vida, pois a Frigigold é muito mais fácil de lavar. As panelas Frigigold são bonitas, duráveis e vêm em diversos tamanhos. Ligue agora e confira uma super promoção na sua região. Depois de experimentar a Frigigold, você não vai querer usar outra panela. Frigigold prepara os mais diversos tipos de alimentos sem utilizar óleo. Sua cozinha fica mais limpa e sua vida mais saudável. Aproveite a promoção e receba estas panelas fantásticas em sua casa. A ligação é gratuita. Ligue agora e cuide de sua saúde com Frigigold. Olha aqui, e ainda leva de graça a espátula que você faz ali. O bom uso de toda a panela Frigigold. Está aí o telefone. 4003-4220. Liga. O Luiz e as meninas retornam à ligação amanhã mesmo. Você pode continuar vendo o programa. Só dá um toquezinho lá agora. Já volta a ver o programa, que já fica registrado o número pessoal. Já liga. Muito bem. 4003-4220. Pode comprar uma, duas, três, quatro, cinco panelas. Não tem problema nenhum. Cléo, o Inter escapa ou não escapa? Mudando um pouco desse... Vamos dar uma desanuviada nessa nossa conversa. É, eu fiquei olhando para as panelas, eu gosto de mexer, fazer uma coisinha lá, parece muito interessante mesmo. Não, é interessante. Eu acho assim, o Internacional vive um momento que eu acho que... De reza. É, mas eu acho que no passado também já estava meio acavaladinho, dependendo do último jogo. Mas há umas duas, três rodadas atrás, eu comentava que, numa roda de amigos, que quem salvaria o Inter não era o próprio Inter, seria o Esporte Recife. E estamos por um fio. Foi antes de fazer 3x0 no Grêmio ou depois? Não, na realidade, o Grêmio... Se só inverteça aquele resultado, se o Grêmio tivesse empatado, o Inter dependia só de uma vitória contra o Fluminense. É, na realidade, o Grêmio está buscando alguns jogos com preocupações em outro objetivo. Eu acho que não está errado. Não sei se o Inter ou qualquer outro faria diferente. Está buscando... Estava com uma visão mais adiante e na razão, porque está na decisão da Copa Brasil. Mas eu acho que o Inter tem essa possibilidade boa, porque é interessante, porque o Fluminense normalmente seria um adversário muito difícil fora de casa. Mas eu acho que o Fluminense já relaxou completamente contra o Figueirense. E eu acho que contra o Inter vai ser a mesma coisa. É sim buscar motivação, não sei como, no Figueirense contra o Esporte lá. Que eu acho que o empate não é nada de tão impossível. É onde o Inter vai se salvar. Tu acha que vai um prêmiozinho para eles lá? Olha, cara... Tá aí, eu vou te perguntar, tu que é boleiro, isso aí produz efeito? Tu já recebeu? Malabra? Sim, já houveram situações que se ofereceu. Aí tu recebeu depois? Não, eu não... Eu me lembro que em duas oportunidades que eu estava, houveram comentários, mas eu não estava em condições de jogar. Foi um período que eu tinha operado o joelho e fiquei fora. Mas eu acho assim, se é uma coisa transparente, tranquila, uma motivação sem ser para o lado mal, motivacional para o bem, eu não vejo nenhum problema. Mas é proibido. Mas assim, na realidade, tudo tem um limite. Toda força tem um limite. Por mais que você queira fazer tudo num jogo, você não consegue. Por mais que você queira motivar um jogador para um jogo, você não consegue. Ele tem que estar preparado ao longo de uma competição para realizar aquilo que você espera. O crime maior que eu vejo é o internacional não ter essa própria... No momento certo, ter condições para se salvar. Nos jogos no Beira-Rio, eu te confesso, saí irritado, saí decepcionado com a... Não houve evolução. Nós falamos tanto aqui em evolução e tanto de progresso de trabalho em relação à Chapecoense e eu não vi nada disso no Internacional por lampejos. No último jogo, eu comentava com o Silvio, meu irmão, ou acontece uma jogada individual ou nós não vamos fazer gol de jeito nenhum. E aconteceu aquela magia do Valdívia desde lá de trás. Se não acontecer alguma coisa assim no jogo Figueirense Esporte, num lampejo de algum jogador do Figueirense, eu acho que também. Porque a motivação lá dentro da Vila, da Ilha do Retiro, que eu acho que deve ser até no Estádio Novo, que agora me fugiu o nome, lá da Arena Pernambuco, lá, vai ser muito difícil o Figueirense segurar aquele... Bom, afinal, estamos jogando em casa, estamos mantendo a primeira divisão, então o esporte vai vir com tudo, acho muito difícil, mas bem motivados e bem conduzidos e o Figueirense tem condições de arrancar um empate. Segunda divisão é o fim do mundo? Não sei, não conheço. Eu vou ter que perguntar para quem tem experiência. Vai estar perto de conhecer. Bastante. Mas eu acho que, se não me engano, em 2002, já tínhamos comentado e depois, quando o Dunga também nos salvou por uma cabeçada. 99, essa. Por esperteza do Dunga. Em 2002 foi o Librelato e o Baiano. É, nós tivemos algumas passagens quase escorregando da ponte, mas vamos ver se dessa vez, não é, Marcelo? A gente consegue... O Spitz, cai ou não cai? Olha... Ou já foi? Até para a gente ser coerente, porque nós temos vindo seguida aqui no programa e eu me lembro lá atrás, ainda tinham 12 rodadas, 12 rodadas, e o Inter já estava vivendo esse drama. Eu me lembro quando o Grêmio caiu em 2004, o Grêmio teve mais ou menos uma situação muito parecida. Eram 12 rodadas, precisava ganhar metade dos jogos. O que acontece? As tragédias, já fazendo uma analogia, porque eu acho que seria realmente uma tragédia nesse momento para o Inter, elas decorrem de uma sucessão de erros. E a gente vê o Inter chegar no último momento, não dependendo só de si. E é isso como tu falou, esse é o fator preocupante. Acredito que o Inter deva ganhar do Fluminense, até pelo que o Fluminense parece que jogou a toalha pelo campeonato, mas não vejo o Figueirense com força para bater o esporte jogando em casa. Não, porque isso aí, se tem a mala branca para ele, imagina para os caras do esporte quanto é que não vai rolar. Igual, igual. Para os caras ficarem na primeira divisão. A própria direção do esporte vai chamar seus jogadores. Quem vai dar para você somos nós. E vamos dar a permanência na primeira divisão. Quer dizer, aquela torcida toda, a cidade. Eu joguei no esporte de Recife dois anos. Na época, a hegemonia era do Santa Cruz, mas inclusive um ano com o Ernesto Guedes treinador e no outro ano com o Leão treinador. O Leão puxou o tapete do Ernesto. Essa história... Foi? Foi em 87? É, eu convivi isso aí. E foi campeão da... Eu ouvi o Ernesto. Você estava no grupo do campeão? Eu estava no grupo de 86 quando estava o Ernesto Guedes de Leão como jogador e nessa transição toda eu participei diariamente. Um show tapete ou não, Pachou? Bastante. Bastante. Essa história viva do futebol. Essa aí é... Foi sacanagem. Não teria por que não dizer porque ela é de conhecimento de todo mundo. Foi escancarado. É. O Ernesto fazendo um trabalho tentando fazer o melhor possível sobre todos os aspectos, mas as circunstâncias ou o coronelismo de Pernambuco ajudou o nosso amigo Leão na época de sair diretamente do banco como goleiro direto para o banco como treinador. Muito bem. Olha aqui. Não fique na mão com a sua televisão. É rima. Sinal analógico será desativado em 2017. Garanta já esse conversor digital pequenininho, bonitinho, eficiente. Imagem limpa em alta definição Full HD. Você pode gravar a sua programação é todo o conforto da programação digital. Grave sua programação preferida em alta definição. Tem o melhor preço do Brasil, não é conversa mole. E a promoção é por tempo ilimitado. Repito, melhor preço do Brasil, preço imbatível. Conversor digital com gravador de programação. Preço muito baixo, não deixe para a última hora. Garanta já seu conversor e gravador digital. é muito barato, muito menos do que você imagina. Já voltamos. O pessoal está tentando diminuir o impacto da dor, gritando olê, 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 chape, chape, que é campeão, é campeão. Lotada a Arena acondar nesse momento, na vigília da torcida da Chapecoense. Há pouco, o Almir, nosso colega, estava dizendo aqui, o Cleo até lembrou também, veja o que é o destino, não é? Nós estamos até emocionados com a defesa que o Danilo fez. Se entra aquela bola, mas aí, se... E a gente ficar buscando coisas, não é? Mas é verdade também, não é? Capemisa, asseguradora, marque um golaço com seus funcionários. Faça um seguro de vida e acidentes pessoais da Capemisa, asseguradora especialista em vida. Os planos são flexíveis e os serviços de assistência são adequados para o seu negócio. Essa joga no seu time. Capemisa, asseguradora, as pessoas seguras são mais felizes. Zago Radiadores, 55 anos de credibilidade, radiadores para linha leve e pesada, Farrapos, 1295, esquina Hoffman, telefone 3222-6316, WhatsApp, 8405-2875, coloque o 9 na frente, né? Atende também aos sábados pela manhã. Confira a página no Facebook e, lembrando, todos os sábados pela manhã está aberto. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis, melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre, na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. informe-se qual a melhor maneira de pagar nessas horas, tem que haver solidariedade, ligue durante 24 horas, 3222-1265. Funerária São Miguel, tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio maior. Mais de 40 anos de credibilidade. Becker e Fiche Alerta, direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir, consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. informe-se pelo 3239-6689. Está pensando em negociar seu carro? Deixe na Rispoli Veículos, lá você consegue o preço mais justo do mercado. Fique tranquilo, a Rispoli tem a melhor equipe de vendas do setor. Seu carro é vendido, já sai transferido junto ao Detran, deixa lá que vende, não corra risco. Rispoli Veículos, 47 anos de credibilidade. Rispoli cada vez melhor. Ipiranga, Esquina Barão, 3336-1818. Comprei lá na Rispoli. Comprei, comprei. Seu Pedro, José... Agora eu te confesso que eu não lembro, mas minha Palio Weekend me trouxe muita alegria, um belo carro, comprei lá. É, são pessoas honestas, equilibradas, não querem fazer um negócio só, querem fazer negócio para toda a vida. Tem gente que viaja para o exterior e deixa o carro lá para vender. Quando vocês venderem, me deposito o dinheiro. É assim. Eles têm um ponto fantástico. E a sede é própria, 47 anos. Um ponto fantástico de venda, com muita visibilidade e qualidade. Facas Dávila, que qualidade, que categoria. A faca com garantia vitalícia para o gaúcho de bom gosto. Garanta já a sua pela loja virtual. Facas Dávila, tudo junto, ponto com ponto BR. Mais informações, 3508-9596 ou 9, 9603-8149. Essa é a faca, não é? Madefibra Revestir é uma ideia revolucionária. Está convidando você para mudar a sua mente. Renove o seu móvel, trocando apenas a fachada. Portas, frentes de gavetas, puxadores por ó. Bem pouquinho dinheiro. Faz projetos de móveis conforme o espaço. Consulte-nos. Ligue 386-0336. WhatsApp 99-167-9758. Madefibra Revestir na São Paulo, 539-Bairro-São Geraldo. Quer dizer, você fica com toda a mobília nova. Tudo novinho em folha, tudo bonito, tudo diferente. Receberam os mimos aí, né? Obrigado, Eke. Mostrar lá para o Jardel é o nome de craqueia. Obrigado. A fábrica fantástica. Feça de chope lá agora em Santa Cruz já está... Já não precisa comprar o copo. Já estou garantido. E com essa arte aqui, então, foi de graça. Mais um pila como um cafezinho. No mercado público, lá na Padre Chagas é quatro pila o cafezinho. Bom, mas é isso então. Vocês acham que o Grêmio fez tudo certo até aqui e seria um crime perder o título para o Atlético Mineiro? E essa parada, que é uma parada que tem que haver, né? Vocês acham que prejudica? Ah, eu, assim, eu vou te dizer com toda a sinceridade, fazia algum tempo que eu não vi o Grêmio jogar com a propriedade que jogou esse primeiro jogo da final. Eu achei que a equipe realmente demonstrou um nível, assim, de maturidade competitiva, maturidade de jogo e ainda, num momento decisivo, teve qualidade para resolver a partida. Claro que a parada, eu acho que, de alguma maneira, dá uma certa desmobilizada, principalmente esses primeiros dias. Eu acho que esse acontecimento vai afetar não só a final, quanto as rodadas do Campeonato Brasileiro emocionalmente. Agora, o Grêmio tem mais time, tem... Mostrou na prática? Mostrou e tem o melhor momento. Não acredito que vá perder esse fio da meada e ainda mais com essa oportunidade de resgatar. Posso dar uma de mau caráter contigo? Não é do meu feitio, mas é uma perguntinha daquela. que perguntinha capciosa. Roger ou Renato? Eu... A gente... Sempre a comparação, ela vai acabar nos colocando em dificuldade. Não vai me responder. Não, eu vou te responder o seguinte. Vai me dar o nó. Para o momento, o Renato foi mais efetivo. O Renato trouxe para o Grêmio o que talvez o Roger estava colocando em excesso, que era a complexidade do jogo. E o Renato basicamente olhando de fora, obviamente, porque a gente não está no dia a dia, ele simplificou fazendo o Marcelo Oliveira parar de subir como subia. Ele simplificou segurando mais o Wallace como um primeiro volante. Obviamente, ele teve a sorte de ter o Kahneman entrando na equipe que o Roger não tinha. E eu acho que isso aí foi fundamental para o equilíbrio da defesa. mas achou o Ramiro na posição onde o Ramiro vem rendendo e com o Roger não vinha rendendo. Então, não tem melhor nem pior. Eu acho que para o momento o Renato ele foi decisivo e melhorou muito a vida do Grêmio. Cléo, quem deve treinar o Inter em 2017? Se for na primeira, se for na segunda ou o técnico pode ser o mesmo para as duas divisões? Não, não pode ser o mesmo. Não? Quando na segunda... Sago, por exemplo. quando na segunda é um treinador com mais força, com mais vitalidade e na primeira tipo o que está saindo do lado atlético. Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira com mais conhecimento, com mais cancha, com mais longevidade de trabalho. Em relação ao Grêmio, só para... O Roger fez um trabalho fantástico, o Renato deu sequência. O grupo cresceu em todos os momentos. Houveram pequenos fatos no meio que precisavam passar por cima e passou o Renato e foi embora. A mesma coisa aconteceu na Chapecoense. O Guto e o André, nosso querido André Luiz, também fizeram um trabalho fantástico. A entrada do Caio deu sequência e deu aquela explosão final. Eu acho que a explosão do Renato é que deu... Aumentou a qualidade daquela dupla de zaga, os dois volantes, os meias e o Grêmio se achou por etapa. Oitava-feira, Gaúcha da Faca Artesanal, 10 e 11 de dezembro. Está chegando a hora no DC Shopping, em Porto Alegre. Sábado, 10 de dezembro, 10 horas, até as 18 de domingo. Deixa eu repetir de novo o recado aqui. Eu atropelei o texto, na verdade. Então, é o seguinte, sábado, dia 10, das 10 às 18. Agora sim, domingo, dia 11, das 10 às 16. No sábado é mais esticadinho. O patrono é o Demétrio de Freitas Xavier. Então, sábado e domingo, sem ser este, o outro tem Feira das Facas d'Ávila lá no DC. Valeu. Obrigado, Cleo. Obrigado a você. Que Deus esteja com todos nós e os familiares envolvidos nessa tragédia. Rospit, que você encontre um bom time para treinar, que você merece. Obrigado, Rec. E vamos seguir com coragem sempre para frente. É um jovem com bagagem, o Rospit. Nós vamos encerrar sem trilha hoje com a imagem da partida que, infelizmente, foi sem volta. O Rospit. O Rospit. O Rospit. O Rospit. Obrigado.